O Brasil está entendendo o momento que a tecnologia está vivendo no mundo? Nós vemos hoje uma excelente oportunidade onde as tecnologias são exponenciais. Ela pode trazer um benefício muito grande para a sociedade. E nós temos que aproveitar esse momento. Temos muita coisa para fazer, muita discussão para ser feita. Por exemplo, tecnologia pode ajudar em educação, pode ajudar em segurança e podemos ser mais eficientes nessa discussão. Na parte da gestão pública, temos novas tendências, o uso da computação em nuvem, uma série de questões. O governo está entendendo que tecnologia tem que ser prioridade na questão do Estado? Acho que o governo e sociedade ainda têm uma dificuldade de entender o poder exponencial da tecnologia. O nosso papel é conseguir sensibilizar isso. A oportunidade é gigantesca, o mundo inteiro está indo para essa direção. Então, nós temos uma oportunidade gigantesca de trazer boas coisas para o Brasil e para os cidadãos brasileiros. Quando se fala do uso de tecnologia, a gente está falando da digitalização. O mundo hoje quer ser digital. As empresas brasileiras estão sabendo entender esse momento e já começaram, de fato, essa migração? As empresas brasileiras passaram por um momento de crise muito forte. A gente está começando a sair da crise e muitas investiram em tecnologia, porque é a solução para você ganhar eficiência. Então, tecnologia realmente é uma ferramenta impressionante que conseguiu gerar um oxigênio para as empresas nesse momento de crise. Quando a gente fala de novas tecnologias, a gente percebe que há áreas e há setores que vão ser afetados. A gente entende que a tecnologia muda, que a tecnologia transforma. Existe a questão da robotização, dos empregos. Como é que se entende esse momento? Qual é o temor que se tem? Como lidar com essas mudanças que a tecnologia provoca? Precisamos enfrentar esses desafios de frente. Da mesma forma que existem as oportunidades, existem os desafios. O futuro do emprego vai ser muito diferente. O setor de call center vai ser profundamente afetado. Vão existir, daqui a dois anos, milhares de desempregados no setor de call center. Precisamos tratar esse momento já. Precisamos retrenar essa população. É uma grande oportunidade. Novos empregos vão ser criados. Mas a gente precisa enfrentar esses desafios de frente. Os robôs vão ser um inimigo? Os robôs vão trazer uma mudança. Claramente, você percebe os empregos que vão ser perdidos. Agora, os empregos que vão ser ganhos, é muito difícil de nós enxergarmos. O ser humano é resistente à mudança. Então, existe um medo. Então, o robô é uma ameaça para o emprego atual. Mas não tem jeito. Temos que enfrentar e temos que conviver com eles. O Brasil quer ser um dos líderes no negócio de internet das coisas. O governo está fazendo um plano nacional de internet das coisas. O que o Brasil precisa fazer para não perder mais uma oportunidade e estar à frente de uma liderança global? A internet das coisas é explosiva. Na verdade, existe uma excelente oportunidade para o Brasil ser protagonista nessa discussão. Para os próximos anos, bilhões e bilhões de devices vão ser conectados à internet. Novas regulações vão ser necessárias, novas tecnologias, capital humano precisa ser desenvolvido. Então, é uma excelente oportunidade do Brasil capturar essa onda. É uma onda que está chegando e o Brasil tem essa oportunidade. Quando a gente fala do uso do ticlo, o gestor de tecnologia hoje quer exatamente o quê? Nesse momento onde ele vive o dilema de ter que cortar custos. Existe um dilema. Hoje, tecnologia é muito importante para o negócio. As empresas estão virando empresas de software. Então, hoje, o executivo de tecnologia, ele cada vez mais está próximo do business. Então, existe essa transformação acontecendo também. Então, o executivo que não falar a língua do negócio, ele está fora do jogo. Quando você fala na transformação, 2016 não foi um ano bom para a maioria das empresas. Como é que você está avaliando 2017? Como que as empresas fornecedoras se prepararam para 2017? Os fornecedores estão entendendo que a tecnologia mudou? 2017 foi um ano... 2016 foi um ano de eficiência, vamos dizer. Foi realmente um ano difícil. Um ano de fazer mais com menos. 2017 vai continuar sendo, mas a perspectiva para 2017 é muito boa. Já começamos o ano muito bem. A nossa empresa tem uma perspectiva muito boa de crescimento para esse ano. O Brasil também. Acho que é uma excelente oportunidade para todos que operam no Brasil. Na sua empresa, qual é a grande aposta para 2017? A grande aposta são os serviços digitais. Novas soluções digitais afetando os negócios. É nisso que a gente está investindo. O crescimento é estrondoso. O benefício que você traz para os negócios é muito grande. Então, nós estamos investindo em soluções digitais, principalmente no setor de finanças.